Bom, o primeiro passo na parte de atualização do site é ter no computador sempre a última atualização. Então a gente vai abrir aqui a página do site, nós vamos atualizar esses arquivos baixando os próprios arquivos do site. Então a gente vai digitar AmazoniaOM.com.br 2.1 2083, é só isso aqui, só esse linkzinho. Daí tu vai aparecer esse painel de controle que vai digitar username e password e loga. Ele vai entrar no painel de controle e a gente vem aqui em arquivos, em gerenciar a dor de arquivos. E selecionamos aqui, webroot e damos ok. Ele já carregou os arquivos aqui. A gente seleciona um arquivo aqui e marcamos essa opção aqui, selecionar todos. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Seleciona um e clique aqui, selecionar todos. E vamos apertar em compressão. Vamos selecionar aqui, tipo de compressão em zip. E vamos apertar complex files. Ok, close. Aqui o arquivo gerado. Agora a gente vai baixar esse arquivo para o computador. A gente queria que botou o direito em cima do arquivo. Download. Aí a gente efetou o download aqui. Esperar fazer o download. Deixar aqui. Deixa eu logo apagar esses arquivos velhos. Pronto. Pronto. A gente vai abrir aqui esse arquivo. Baixado. Vamos colocar aqui dentro da pasta do site. Certo. A gente vai clicar com o botão em cima. Direito em cima do arquivo. E vamos clicar em extrair arquivo. E ele vai extrair todos os arquivos do site. Porque é só deletar aqui. Pronto. Já estamos com os arquivos atualizados no computador. Agora vamos para a segunda parte.